Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Meu nome é Jane, pra quem é novo no nosso canal aí, que tá acompanhando nossos vídeos. Então, meu nome é Jane e do meu marido ali é Leandro, tá bom? E o tema, como vocês viram na capa aí, é em questão que o meu marido tá desempregado. Ele tá de cara pra cima. Faz uma semana? É, vai fazer duas agora. Duas semanas? E faria? É, fez. Fez duas semanas. Hoje é quinta-feira, né? Fez duas semanas. Ele pediu demissão lá do trabalho dele. Né, Leandro Henrique? Pois sim. E por que você pediu demissão? Por projetos particulares. Inicialmente, foi por alguns projetos e alguns planejamentos particulares que eu tinha feito antes de vir pra cá. Que a minha intenção, como eu já trabalhava por conta no Brasil, já fazia anos, que eu era autônomo, né? É mais comum se dizer autônomo. A minha intenção também era, de certa forma, ser autônomo aqui em Portugal. Só que, quando você tá mudando de país, tá indo com família, você tem que procurar um caminho mais seguro. Então, eu sei que falta muita mão de obra no país e eu sei que eu não ficaria desempregado. E até porque eu precisava também saber se tinha alguma diferença da forma de trabalhar do Brasil, aqui pra Portugal, material, ferramenta. Essas coiseiras todas, né? Que a gente tem que saber antes de sair metendo a cara e querer sair trabalhando de qualquer forma. Eu prezo sempre pela qualidade do meu trabalho, então, eu achei que eu precisava me inteirar mais de como funcionava exatamente a construção aqui antes de eu querer trabalhar por conta. Mas, eu acabei, eu posso dizer, dando sorte, que eu acabei encontrando um patrão muito gente boa. Até eu citei num outro vídeo aí, né? Mas, acabei encontrando um patrão muito gente boa, me ajudou muito aqui no meu primeiro mês. Não é demais porque o dinheiro não foi suficiente, o dinheiro que a gente trouxe não foi suficiente pra gente se manter. Então, eu precisei muito já do, na, praticamente assim, na segunda semana, praticamente, pra terceira semana que a gente tava aqui, nosso dinheiro praticamente já tinha acabado. Então, ele foi adiantando o dinheiro pra mim, né? Porque ele só recebe uma vez por mês. Então, ele ia me adiantando, cem euros, duzentos euros, que foi onde me ajudou bastante a gente. E, fiquei com ele um tempo e chegou um determinado momento. Eu achei que tava na hora de... E aí, então, eu achei que tava na hora de tentar fazer isso. E por alguns outros motivos também que não vem ao caso. Tanto até que num vídeo que eu fiz falando sobre oportunidade de trabalho em Portugal. Quando eu fiz aquele vídeo, eu já tinha pedido demissão da empresa já. Mas eu achei por melhor não citar naquele vídeo, porque não era o assunto exatamente do vídeo. E, foi isso. Fiquei até cumprir o que eu tinha combinado com eles. Eles também cumpriram o que tinham combinado comigo. Graças a Deus, saí da empresa com... Deixei uma porta aberta. Eles falaram isso pra mim várias vezes. Né? Que se eu quisesse, eu poderia voltar sem problema nenhum. Então, é... Foi mais ou menos isso por aí que aconteceu. Mas foi uma experiência boa, não foi? Foi. Foi uma experiência boa. Deu pra mim ter uma boa noção de... De como funciona a obra aqui, em Portugal. Né? Apesar de eu ter trabalhado mais em prédio. E no prédio você acaba fazendo mais... Aqui, pelo menos, eu vou perceber que a ladrilhadora é mais parte de casa de banho que faz. São poucas... São poucos apartamentos que tem... Que coloca muito ladrilho na cozinha, né? Aqui é mais casa de banho. Então, e nos prédios você fazia mais isso. Trabalhei em algumas restaurações de apartamentos também. De casa, eu não cheguei a trabalhar em restauração de nenhuma casa. Porque aqui também não tem muito esse lance de construir... Tipo assim, tem construções novas. Mas aqui também a construção civil se acaba trabalhando muito. Em restauração, né? Que aí seria a reforma. Reforma, né? Que seria a remodelação, se eu não me engano. Que seria as reformas no Brasil. Mas deu pra mim ter uma boa noção de como funciona aqui e é diferente. Assim, diferente no quesito... Na minha área que estava atuando ali de ladrilhador. A diferença é que no Brasil a gente tenta sempre ter as paredes e o pavimento, que é o chão, sempre o mais certo possível pra gente gastar o menos de massa possível, né? Aqui já não. Aqui acaba sendo mais comum as paredes estarem tortas e você ter que corrigir na massa, na cola, né? Na argamassa. E o chão também todo torto e você também ter que corrigir na cola. Então, essa é uma das maiores diferenças de... Apesar que, tipo, eu falo assim no Brasil, porque todos os lugares que eu trabalhei na cidade onde eu morava em Presidente Prudente, dificilmente eu não cheguei a pegar uma obra que eu tive que corrigir o chão de diferença grande de cola. Igual, no máximo, seria questão, assim, de 4 milímetros, 5 milímetros, no máximo. Mas aí, com a desempenadeira mesmo, você corrigir isso. Aqui não. Aqui já é diferença de 2 centímetros, 1 centímetro. Entende? Então, é complicado. Tem lugar que você tem que colocar cola, vai assentar o piso, que você tem que conseguir corrigir com 2 centímetros de cola. E não é pra qualquer um. Aí, a pessoa já tem que ter um pouco mais de conhecimento mesmo, pra conseguir executar o trabalho com perfeição. Mas aí é só, né? Sim, basicamente. A gente veio só mais pra passar que ele tá desempregado, porque ele já vai começar outro serviço daqui uns dias. Assim, eu optei, quando eu saí, eu já tinha, quando eu pedia a demissão, eu já tinha definido que eu ficaria uma semana em casa. Por algumas questões particulares. E nessa uma semana, estavam aparecendo muitas oportunidades de trabalho. Não especificamente pra mim, mas vendo os grupos. Sempre tem, no dia, saem às vezes 5 anúncios de pessoas diferentes querendo contratar alguém pra área de construção civil, um profissional. Quando eu já tava em vista, já tinha mais ou menos alguns trabalhos em vista. E eu esperei um pouco, né? Porque normalmente, às vezes, quando você entra em contato, a pessoa já quer que você vai trabalhar de imediato. Então, quando tava pra terminar essa semana, que eu tinha definido que eu ia ficar em casa, eu mandei três currículos e eu já tinha recebido uma proposta pra trabalhar na Espanha, que era só eu falar sim e ajeitar as malas e ir embora, sem ser a proposta que eu citei num outro vídeo. Era uma proposta nova pra poder ir pra Espanha. Mas aí não dava pra mim ir, porque a Jane começou a trabalhar num turno da noite. Então, ficaria muito complicado, tanto pra ela quanto pra Kézia, se eu simplesmente agora fosse pra outro país e deixasse as duas sozinhas aqui. Então, eu recusei essa oportunidade. Mas agora, amanhã, eu vou fazer um trabalho pra reformar uma casa de banho. Mas esse trabalho que você vai fazer amanhã é por empreita, né? É, o serviço de amanhã é de empreita. Só que esse era de amanhã é de empreita, igual eu citei. A minha intenção aqui é trabalhar por conta. Mas, a gente, eu particularmente, eu tô com o meu radar sempre aberto e avalio todas as oportunidades que tem. Surgiu uma oportunidade numa empresa grande aqui em Portugal. Eu fui, fiz a entrevista, eles gostaram do meu perfil, eu também gostei do jeito da empresa. E aí, ontem, eu voltei lá de novo, que eles me ligaram, pediram pra mim ir lá de novo. Eu fui, conversei lá com eles de novo, eles me passaram mais um monte de informação em relação à empresa. E eu tô sempre querendo melhorar profissionalmente, tanto profissional como pessoalmente. E eu achei que, nesse momento, por mais que eu queira trabalhar por conta... Essa oportunidade eu não poderia deixar de passar. Essa experiência de trabalhar nessa empresa e conseguir ver algumas funções diferentes das que eu já fazia, aprender novas habilidades, eu achei isso importante. Então, eu vou adiar ainda mais um pouco, não sei quando, mas eu vou abraçar essa oportunidade. Já tá tudo se encaminhando bem. E é isso. Então, desempregada, entre aspas, né? Eu fiquei em casa uma semana, mas já tenho um trabalho de uma reforma pra fazer. Eu só tô esperando o canalizador terminar de fazer a parte do encanamento da casa de banho. O rapaz me mandou mensagem hoje, amanhã, que é na sexta-feira, eu vou lá, começo já a fazer o trabalho. E depois, acabando esse trabalho, eu já começo a trabalhar na empresa. Porque trabalho não falta, gente. Trabalho aqui não falta. Só fica parado em casa quem quer. Quem quer mesmo. Eu fiquei uma semana, praticamente quase duas semanas, porque eu fiquei na espera do canalizador e do pessoal mexer lá na obra pra poder fazer a minha parte, né? Mas pra você ficar em casa mesmo, você tem que fechar os olhos e não querer trabalhar de verdade. Porque caso ao contrário, eu poderia já ter começado a trabalhar na segunda-feira mesmo. Podia ter saído do serviço numa semana, na outra semana já estar trabalhando. Ou ter saído na sexta-feira e na... Aliás, eu parei na... Acho que foi quinta-feira. Quinta-feira. Então, eu podia ter saído da empresa na quinta, que foi o último dia do mês, e na sexta eu já estar em outro lugar. Então, foi questão de opção minha mesmo, né? Como eu disse por algumas questões particulares, que eu tirei esse tempo pra ficar em casa. Mas, graças a Deus, trabalho aqui na Constituição Civil em Portugal não falta. Não falta mesmo. E as empresas estão famintas de profissionais de qualidade. Eu conversando ontem com o rapaz lá da empresa, ele tava falando, e isso fica claro, não só lá, né? Nos outros lugares, nas outras obras onde eu passei com algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, pessoas assim, de um pouco mais de cargo dentro da obra e dentro das empresas que eu tive contato. Eles falam, precisa de pessoa de qualidade. Até na fábrica, na fábrica onde eu tô, ontem eu vi uns rapazes conversando lá, no setor onde eu tava. Ele tava comentando que na fábrica precisa de gente e, de certa forma, tá difícil conseguir funcionário que fique bastante tempo lá. Que leva a sério, né? O trabalho. Então, de certa forma, tá geral. Tá geral. Todos os lugares precisam de funcionário, de trabalhador. Que leva a sério, né? Que... Né, Leandro? Não, infelizmente, assim, aqui a gente sabe que precisa de mão de obra, a gente sabe que Portugal tá facilitando pra vir mais imigrante, pra suprir essa necessidade de mão de obra, só que o problema é, quando você sai de um país pra ir pra outro, normalmente você imagina que você vai recomeçar a sua vida, certo? Só que, infelizmente, muitos imigrantes, pelo menos que eu vejo, tá? Não vou generalizar, mas pelo que eu vejo, a pessoa, ela tem um conceito diferente de recomeçar a vida. Pra mim, eu recomeçar a minha vida em outro país, ele tem uma certa ordem. Eu vou pelas necessidades primeiro. Eu não vou começar a minha vida como o carro mesmo, foi uma das coisas que eu tive por último no Brasil. Primeiro eu procuro me estabilizar financeiramente. Aí eu vou pra ajeitar minha casa, depois da casa eu penso no carro. Porque eu tô numa região... Em Portugal, dependendo de onde você vai morar, não tem problema com o transporte público. Lógico que você vai demorar um pouco mais pra chegar no trabalho e depois vai voltar a chegar em casa de novo. Sim, mas não impede. Você consegue passear, consegue fazer suas coisas, tudo de transporte público, entende? Então, a gente definiu, traçamos um plano pra realmente, de verdade, recomeçar. E dentro do nosso planejamento, o carro não é essencial. Pra onde a gente mora, o carro não é essencial. A gente consegue se virar muito bem com um transporte público. Um celular novo não é essencial. A gente comprou, vocês vão ver no vídeo, a gente comprou um simplesmente porque quebrou o celular e a gente teve que pegar o outro. Se não tivesse quebrado, não teríamos comprado. Então, às vezes a pessoa chega, o pessoal quer ver as facilidades, as oportunidades, as coisas baratas. E quer ostentar, aí fala, vê que trabalho tem, de certa forma, bastante oportunidade de trabalho. Ela tá num lugar, daqui a pouco, ah, não, vou sair fora. Sai, pula pra outro, daqui ele sai, pula pra outro, daqui ele sai, pula pra outro, daqui ele sai, pula pra outro. E, gente, se você pegar uma empresa boa, você se dedicar dentro daquela empresa, eles estão completamente abertos e completamente disponíveis pra te dar oportunidade pra crescer. O rapaz que eu conversei ontem na empresa, ele falou, se você tiver vontade de crescer, a empresa vai te ajudar. Vai investir na sua formação, vai investir em cursos pra você, pra você conseguir alcançar cargos maiores dentro da empresa. Mas, se a pessoa quiser. E aqui em Portugal, falta isso. Quando fala que falta mão de obra, mão de obra qualificada, é a mão de obra de profissionais que querem realmente crescer. Que querem realmente recomeçar, construir uma vida de verdade. Entende? E aí, o salário aumenta, gente. O salário base é se você entra como ajudante, exemplo, na Constituição Civil. Só que eles vão te dar oportunidade pra você aprender a profissão. Se você aprende a profissão, seu salário quase que dobra. Sim, é. Mas também vai da dedicação da pessoa também. Sim, vai da pessoa. E não tá tendo. Pode chegar aqui vários e vários e vários e milhões e milhões e milhões de imigrantes. Tem um amigo meu que quer vir pra cá. Ah, e quando a gente tava falando uma vez em questão de facilidade pra vir pra Portugal, que ia abrir as portas, entre aspas, pra facilitar pro pessoal entrar, aí muita gente ainda pega e comenta. Ah, mas então não vai ter mais vaga. Quando teve em questão a parte do problema lá do pessoal da Ucrânia, que colocou que ia vir muito ucraniano pra cá, eu falei assim, ah, mas não vai ter então mais tanta vaga pra imigrantes de outros países? Gente, tem. Porque em Portugal pode vir vários e vários e vários milhões de imigrantes. Se esses que chegam aqui não querem realmente crescer, vai ter oportunidade pra quem quer de verdade crescer. Entende? E é isso que vem em muitos casos. O pessoal quer vir aqui lidar do mesmo jeito às vezes que lidava no Brasil. E, infelizmente, em algum momento a gente pode até falar em questão das oportunidades que tem pra crescimento que eu vejo aqui. E cresce rápido demais, gente. Na verdade, profissional de verdade, cresce rápido demais nesse país. Demais, demais, demais. Mas a gente só vai falar sobre esse assunto, como eu disse, A gente só, a gente não gosta de falar, contar com o ovo da galinha. Depois que as coisas aconteceram, a gente vai e fala. Então, tudo tem o seu momento. Nesse momento é até onde a gente pode falar isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem mais alguma coisa pra falar? Não. Então, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Deixe o seu like, tá bom? Se você é novo no canal, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.